Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além de uma noite de prazer Não vou confrontar meus instintos, já que eles são tão canais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E tira minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz E eu te busco a meia-noite, e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite E ver como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz, tu senta demais, vai, faz de um jeito que só você faz Martinho Cidês, o estourado dos paredões Se você quer recaída, parabéns Você vai ter E tamo aqui, eu com o pai de cor, mas toma mal do seu rão da barra Grita com o pai de cor, bota mais rã, com o pai de cor Chama no suíro, no avião Vai, vai Eita Ei, ei Eu vou lá, te deixo louco Eu rolé, que faz chique-taque, a novinha é chique-taque Porque mostra foto comigo, muito engajamento Mas quando eu sento, a gente é criminoso, a gente quer notizar Que hoje eu vou sentar e eu vou agonchoso Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Quanto que, quanto que, quanto que, quanto que Não se apega, que eu te pego toda hora Quanto que, quanto que, quanto que Não se não rola, é dentro, depois tô fora Quem me assume no fim de eu subo depois A minha grudinho de farinha, vindo Jô, 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 jô Eu rolo a hora que eu lavo aqui, esse gano Quem é, quem é, quem é, quem é Eu rolo a hora que eu lavo aqui, esse gano Eu rolo a hora que eu lavo aqui, esse gano Eu rolo a hora que eu lavo aqui, esse gano Você tá rebalando de quando vem me estigando Você tá rebalando de quando eu tô gastando Você tá rebalando de quando vem me estigando Você tá rebalando de quando vem me estigando Pede aqui no meu ouvido o que você mais gosta Só como se altercar que eu te pego toda hora Como se não rola, é dentro, depois tô fora Me assumindo o pedido, sumo, nem coisa fora Deu, 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 deu É muito bom, muito bom, muito bom Você tá trabalhando, deu, 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 deu Siga no Instagram, arroba Martins C10 Tem aviãozeiro que tá ruim pra nós aí Amigo Gordinho, você deve gravar aí, Rapadura também Rapadura, manda um abraço pra mim, Caninana Saudade do meu patrão, Caninana Faz tempo que ele não mandou uma música pra mim, rapaz Tô precisando Bruno, Bora Sheila, um beijão no comandante É como dia de tarde, Gordinho Aquele cara orgulhoso como o Davi, dorme sozinho Carbajo é orgulhoso Baixa essa guarda, joga a toalha Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Em vez de brigar Usa pra beijar Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Vamos brigar sem roupa que é melhor Solta a cordinha, vai Vamos começar, Luiz Deixa de avião em Paris Brito Vem tomar um banho frio Deixa a briga de lado Que eu te abrigo em meu corpo Pelado Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Ao invés de brigar Ao invés de brigar Usa pra beijar Solta o corrom, menino Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Se vai ficar, joga fora essa armadura Se vai ficar, joga fora essa armadura Se vai ficar, joga fora essa armadura Vai, ô, fica Escuta aí, outra campanha de vés Aí, ó Vai! Quem? Quem é? Ai, cachorra! Não dá o braço a torcer Em todo bate-boca você quer ganhar Porque não bate a boca na minha boca Ao invés de brigar Usa pra beijar Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura Eu tô aqui porque eu ainda te amo Amanhã talvez possa mudar meus planos Então muda logo essa postura Pra eu ficar, joga fora essa armadura E gostou do barulho pra nós aí De vaquejada, menino? Vai descer! Equipe de vaquejada do comandante, menino! Cante aqui! Foi no vazio, beira de estrada Eu no risco, é lá na cachaça Foi ali, foi bem ali Bora, guerra, bora, guerra, bora, guerra, bora, guerra Guerra só quer paz Vai, 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 vai Foi lá e chamei pra dançar Corró, peço a bichinha cheirosa Que sobe, peço do lado da briga começou Nada levado embora, meu amor Foi no risco, é lá na cachaça Desenvolvendo o ritmo, não diz que era jantar Sai, 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 Davi, vai Tic, 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 tic Ô bicho bruto, é Gordinho, você desce Foi no risco, é lá na cachaça Vamos lá, Madrid Vai, 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 vai Sai, sai, corre do clube O bicho bruto, é Homem que leva Foi no barzinho, beira de estrada Eu no risco, é lá na cachaça Foi ali, foi bem ali Sêbado, hoje tem Sêbado Ô bicho bruto, é Fui lá, chamei pra dançar um forral Nessa bichinha cheirosa que sobe Mesmo que o lado da briga começou Nada levado embora, meu amor Fui lá na cachaça Foi no risco, é lá na cachaça Não diz que era jantar Sai, 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 vai Correndo, chovendo, nível é Saí correndo com medo de levar bala Ô bicho bruto, diretamente de Farinhas Brito do meu ser, lá em Sessão Para a ceba do Insepet.bet Mila, Paulo, Fred, Doutor e Bruno Todos engarrados Quem conhece o Maninho Vaqueiro, dá um gritão pro comandante, hein menino É mais um da Finder Finder O seu olhar paralisou meu coração Sua beleza é a mais linda perfeição E o teu cheiro impediçou esse vaqueiro Encontrei em você, meu bem O papo perfeito que eu sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome, porra e desmonte... Eu e você dançada Eu perdidinho no teu beijo Minha raqueira é bom demais, ama você, você Tome, porra e desmonte... Eu e você... Minha raqueira é bom demais, ama você, você e me amar Você achou de avião, morra de maqueijado, mora guerra Não precisa negar que tu tá me querendo Tá vendo sem olhar, eu já... E minha boca na sua, sua na minha então, vem E minha boca na sua, sua na minha então, tu, 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 tu tá me querendo Vem cá, vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo A cama pega... Ei, tu, 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 tu tá me querendo Vem cá, vamos fazer amor Ai Se tu tá me querendo E aí, sepa A cama pega, porra Você achou de avião? Vem com nós! Vai, vai! Martins Cedês O estourado dos paredões Para, Brunão! One, two, three Rapada de forró, menino! Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena O coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu carrado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa apazenda nem dinheiro Eu pedi pro seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, vem, vem pro seu vaqueiro E vem, vem fazer óbvio o dia inteiro É ali não! Aquele forró que só nós sabemos fazer Sempre escura Só sanfone e a banda, vai! Gordinho, rapadura, grava pra mim! Simbora! Chama, Gabriel! Vai! Olha ali! Olha a guerra, meu patrão! Olha, Matriz! Amanheceu E eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração doeu Mandei mensagem, eu te amo Respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu carrado Eu lembro quando a gente se conheceu Não tinha casa apazenda nem dinheiro Falei com seu pai pra casar com você Ele falou que não aceitava vaqueiro Vem, vem, vem pro seu vaqueiro Olha aqui, vem, vem fazer óbvio o dia inteiro Eu te falei, vem, 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 vem Vem, 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 vem Olha cá, minha casa! Olha aqui! E vem, vem, vem Fazer óbvio o dia inteiro Puxa, Beli! Nananá, nananá O nome dele é cego, o nome da Bete, ponto Bete Tudo dobrado, tudo dobrado Chão de avião Quem? Chão de avião Nananá, nananá Rapadura, seu Deus Amanheceu Amanheceu E eu no bar Com saudade da mãe das crianças Gordinho e Rapadura gravando junto E Gil Roberto Salvino, vai! E tem história de amor Que acaba existindo a porco Nosso caso foi assim Eu tive que te perceber E fora do povo Isso, olha o nosso amor não vai ter fim E fora do povo Isso não é o fim E nunca mais se deixa o ir Então vem cá Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo sabe Fazer não existe É tão surreal Não existe E aí, e aí, e aí Então vem cá Amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo sabe Fazer não existe É tão surreal E tem história de amor Que acaba existindo Muito bom, muito bom Nosso caso foi assim Eu tive que te perceber E fora do povo Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim E fora do povo Isso não é o fim Eu nunca mais se deixa o ir Então vem cá Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo sabe Fazer não existe É tão surreal Existe Menina Bem, 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 bem Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tudo sabe Fazer não existe É tão surreal Existe É bom Vamos juntos Caxaceiro do prazer Vem cá Com nós Vem cura Quem é cearense e tem orgulho faz barulho pro comandante aí menino Joga a mão pra cima, assim pro comandante Agora canta comigo! Olha, tô morte pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou destruir, se não se decidir Vai, entrega seu coração pra ele Repampada na minha cara, vira um baixando Aquele... Esqueci a vaquera Vem, vem, vem Olha, vai, olha, safadinho Olha, Romarinho, olha, Romarinho, olha Olha o balanço da rede O pé na cabeça, só pra dar movimento Comigo Fazer amor é fácil, eu quero ver meu sentimento No balanço da rede, só tomando um vento O pé na arete, balança, balança Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer Quem sabe canta com o avião mais uma vez Iô, 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 iô Olha no baixo da rede Sai daí, Zé Dé Ó, minha Iô, 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 iô Farias Brindas Iô, 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 iô Explodiu Farias Brindas do Ceará, Brasil Que tá com o comandante, hein Siga no Instagram Arroba Martins CDs Soltam a metalera Que o gordinho rapaz de outra gravou Esse estúdio vem brincar de amor De amor Oh, meu bem Lembre que existe por aí alguém Menina linda, eu te adoro Menina pura como a flor Oh, 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 oh Ah, ah, ah Sua boneca vai quebrar Vai quebrar Mas viverá o nosso amor Ah, 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 ah Olha aqui, deixa essa boneca passar Meu pavor Deixa isso tudo e vem brincar de amor De amor De amor De amor De amor De amor Oh, meu bem Lembre que existe por aí alguém Que tão sozinho vive sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Menina linda Menina linda, eu te adoro Ah, ah, ah Menina pura como a flor Oh, 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 oh Eita, Alex A sua barba vai quebrar Vai quebrar E viverá o nosso amor Chama na pegada, não, mião Vai! Você, você, você bem sabe Eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias E a chuva cai E se você quer partir Pra viver Por viver Sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi O mar de rosas Olha a promessa que eu fiz Não foi fazer Não foi feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse Talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro A seus pés Eita, seba E se eu não puder E se eu não puder E ela é que se E não há razão Toda loura tem sua morena Nossa senhora ainda existe Temos muito tempo Para amar Você, você, você bem sabe Eu não lhe prometi Nem sempre o sol brilha Também há dias E a chuva cai Você, você, você bem sabe Eu não lhe prometi O tempo, o tempo, o sol brilha Tem dia que a chuva cai E tem dia que parece noite Quem gostou pode gritar, por favor, pra nós Solta o menino Levanta a mão Quem tá com o comandante Aê Ei 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 Jota essa Ela não pegar Ela tá mandando O comandante O nosso tempo aí gordinho Olha, mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana A gente Soltou na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Faria as brilhas A gente Seu trabalho é Fiquei solteiro Pra beber A gente Sai é Pra Seu trabalho é Fiquei solteiro Pra beber A vida é minha Eu não quero nem Abre, abre, abre Abre o porta A gente Abre, abre Abre o porta A gente Os prejeiros Onde o cara Deitar com nós Balqueando Abre, abre Abre o porta Abre Abre o porta Toca aí Compadre Olha mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na bagaceira 100% vagabundo Tô bebo, tô bebo Dançando com o lido O carro é meu Mas é Soltou na bagaceira 100% vagabundo Tiago 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 A gente A gente Sai é Cê tá Solteiro Vai Abre, abre, abre Abre o porta Abre Abre, abre Abre o porta Abre Bete Bete Tá com sempre Abre 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 o porta A gente Bebe e dança Junto com a mulher Martins Cideas O ex-dourado Dos paredões Quem nunca errou Nessa vida Abre Mentir Fingir Que esqueci Mas a verdade É que eu vivo A sonhar Em te ver Voltar Esse é meu último pedido Chora não Loucamente Assim eu só Te amei Não vai doer Farias Brito Canta comigo Seu olhar Tá me dizendo É isso aí Romerinho Vai Romerinho E volta Volta Atrás A nossa felicidade Andei falando muito Só que agora Eu me calei Achei que tava certo Mas agora Eu não sei Falei que não Falei que não Queria você Vejo que foi Contradição Porque eu questionei Coração Se você Só queria O meu bem Só queria Me ver bem E eu agi Feito bobo De novo Eu Só queria Estar bem Só que não Tô Nada Bem Eu tô Sofrendo De novo Sim 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 Eu traria Você De volta Pra Pra Pertinho De mim Se Eu Pudesse Voar Eu Ia Te Buscar Agora Nessa Dorteira Um Pim 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 Porque Você Só queria O meu bem Só queria Me ver bem E eu Agi Feito bobo Romar e Bebo De novo Eu Só queria Estar bem Só Que não Tô Nada Bem Elinado Faz eu Beber De novo Puxa Compadrinha Andei falando Muito Vitor Cedência Só que Agora Eu Me Encalei E quando eu a vi Pensei Ela é Roqueira No domingo Tava achando Que era pagodeira Quando eu vi Ouvir do Ripe Disser Ela é Pangeira A noite Tava pedindo Deus que ela Me queira Quando ela Sorriu pra mim Que era verdadeira Quando a gente Dançou É o que? É linda É maravilhosa É maravilhosa Ela é Maribel Ela é Maravilhosa Mas ela É demais Quando beijo Sua boca Vim que ela É doideira E quando ela Roqueira Ela é Coisa De louco Não é Brincadeira É mulher Pra toda hora Não Marcar Bobeira Quando eu tenho Em meus braços Linda Suadeira Mas o que a deixa Mais gostosa Vem É linda Se garante No que faz Sério É meu É linda Se garante No que faz Maravilhosa Mas é Não Viranão E roque Não Saia justa Desses caras Todos de bobeira Ela para as estruturas Queira ou não queira Que mulher Maravilhosa Que mulher E quando dança Eu viajo Nela a noite inteira Olha o que a deixa Mais gostosa Aquela É maravilhosa Ela é demais É linda Se garante É da gente Ter compração É linda É linda É linda É linda É linda Se garante No que faz Maravilhosa Ela é É linda Mas ela é Demais Gordinho Cd Elinaldo Para o avião Ouvi falar que você tá de namorado novo Mas é só passatempo pra não ficar sozinha Seu coração bate por outro cara que sou eu Eu também soube que você até andou chorando Se mal dizendo o que é que eu tô fazendo Andou reclamando porque vacilou e me perdeu Massa Seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Maria Que não me ama e não quer mais Simbora Maria 30 E não Eita Pedro Neto Quem avião Zé levante a mão pro comandante Sai do meio que é cheio de avião Saiba que eu sei que ainda Quer loucar por mim e não quer assumir Sei que está com mó escândalo Mas a mala é pra que quer estar Que do meu lado fiquei sabendo Chega de avião! Maragil Roberto! Amigo do Agilardo! Siga no Instagram, arroba Martins C3 Muito obrigado, Farias Breto Gordin, rapadura, eu quero esse show, viu? Amanhã, urgente! Quando falo em putaria, o meu cara do sax é o rei disso aqui É não? Joga a mão pra cima e diz Fica avião! Fica avião! Fica avião! Navarro Damasceno vai começar Um, dois, três e... E fica, caralho! Olha, eu vou te pegar e levar pro meu rapê Te fazer um e brinco até o dia amanhecer Esse fim é... E é fácil de aprender Eu, meu amigo! Parou da víbora, Isabel! Que vem, que vem! Agora, enfim, cachorro! E vai ser, maduro! E fica... Sensualidade chegou e parou aí Vamos, tá? Ah, 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 ah Nossa senhora! Fora ali, ó Vai, Chambi! E vem, que vem aí E no trompete duro e brilhoso tem ele Coreano Quem tá tomando algo, comandante, dá um gritão, hein, menino? Vai! Vem! Vai, peru! Vem, vem! O gato bebe leite, meu pai toma chá E eu não largo Tem que tá nevada, não pode espumar Por isso é que eu só tomo uma loura gelada Não, 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 não Não, 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 de novo Vai, vai, vai A onça bebe água A mãe toma café Vovó bebe garrafa E eu já tô doidão de tomar mel Ai, como era grande, Luquinha Bebo sem migué Eu não arredo pé Por isso é que eu só tô doidão de tomar mel Vem, vem, toma mel Bebo sem... Vem, vem, toma mel Vamos de Roberto O gato bebe O gato bebe De um bar Bebe todas pra poder ligar Perdi meu grande amor Não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai, louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Vai, louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela, louco, tô Só quero mais um beijo Joga a mão pra cima e diz Fica, avião Fica, avião Fá Pri As Pri Tô 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 A Metaleira Do avião Que lindo! Fica feliz, levante a boca que o Elinado vai tocar! Um, dois, três, ali! Vai! Ei! Tum, tum, tum! Esse som é envolvente Vai fazer você pirar E vai tocar na sua mente E no toque do celular Vai tocar no... E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não E você vai... Quero ouvir o quê? Eu vou beijar a sua boca Tata, não se assuste! Vai rolar cachaça o viz de caminho Cê beija gelada derramada só Levanta, mano! Eu vou beijar a sua boca lá Cê beija gelada E vai rolar a cachaça E o Pedro Neto na pegada no orião Vem! Vem! Fala, Josi! Aperta, compadrezinho Martins Cideas, o estourado dos paredões Vista a pressão Aquele piano que você sabia tocar antigamente, como é? Aquelas notas do conservatório, aquelas notas que, aquelas notas pretas, vai Eu falei brincando, tá? Vai Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, porque não fica comigo E dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama cá está sempre perto Quem quer paz Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se entregou Por inteiro O lindo momento de amor O meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo Quem ama cá está sempre perto Quem quer paz e tudo pra dar certo O meu coração chora de novo Me seduziu Me fez o mesmo Me fez o mesmo Me fez o mesmo Me fez o mesmo Diz que me quer Pode ser mais alto Mas comigo não Só mais uma vez Mas comigo não Ficou Que Deus abençoe cada um de vocês Obrigado pelo carinho Espero voltar aqui mais e mais vezes A galera de Antonino do Norte Chegado do Crato, Juazeiro, Barbalha Muito obrigado de coração Romarinho, Navarro, Pedro Neto Muito obrigado, gente Meu amigo Brunão também tá aqui Cheira, Gordinho, Rapadura Muito obrigado Eu posso fazer mais uma? Pode Como é seu nome? Como é seu nome? Como? Beatriz Beatriz, obrigado pelo carinho, viu? Um beijo, comandante Vem comigo assim, ó Olha que é de bar em bar Bebendo Olha que é de... Tio! De mês em mês Bebendo... Bebendo... Calma, Navarro Calma, Navarro Hoje é cedo! Olha que é de... Virre de papel tá com a gente Bebendo caixas Tomando... Alô, Marcelo, meu patrão! Foi assim... Alô, Burguinha! E eu... Vai no risco a faca Eu te conheci Dançando Enchendo a cara Fazendo parra Tô nem aí Vai no risco Naçando Fazendo parra Fazendo parra Vai 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 Maginho Quem quer mais um não gritou aí, ó Eu vou zoar e beber Vou colocar uma pá E levar Preparar pra tirar o pé do chão Vem! Vem! E depois parar E depois parar Hoje tem Movimento lá no meu apartamento Já Afaste-se a geladeira Na lotada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a rachaça Fazer zuzu Não tem hora Atenção, Marias Brito Prepara aí, ó Um Dois Tira o pé E canto o canto Vai Ria pra gente Bebe Bebe Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Luquinha Quem quer mais um? Dá um britão pro comandante aí, menino Muito obrigado, Farias Brito Muito obrigado, gente Eu posso fazer mais um? Joga a mão pra cima e diz Fica avião Mais alto De novo Atenção, atenção É ela que nunca saiu Chupa Que é de uva Que é de uva Tira o pé no chão Fica avião E meu carinho Deixa o maluco Que é de uva Me mata de amor Me pega no palo Atenção quem avião zé Levante a mãozinha e canta aí Um, dois, dois Na su... Chupa, que é de uva Chupa, que é de uva É su... É o... Papoca, cumpadre, orleão Chupa Chupa, que é de uva Muito obrigado, gente Um beijão no comandante Obrigado, obrigado Obrigado, gente Oito mais um cis E a noite vai ser brilhante Obrigado, Farias, bonitão Obrigado, Farias, bonitão